Maurício, darei início na manutenção do seu Atari 2600, esse modelo já é com a fonte interna, tem um selo de assistência técnica, um controle que não é original e três cartuchos multijogos, as chaves estão prendendo um pouco, repare que ela enverga, essa está melhor e essa está boa, todas as outras estão enroscando também, tem que colocar muita força, essa aqui está bem presa, então farei a desmontagem e na sequência o vídeo com a manutenção e a modificação para a saída de vídeo composto, o aparelho está aberto, gabinete superior, tem bastante poeira, gabinete inferior, também está bem sujo, essa é uma placa revisão G, é uma placa extremamente delicada e que ela acaba trincando só pelo fato de pôr e tirar o cartucho e ela é facilmente identificável por esse símbolo aqui ó, parece um arroba, essa está boa, não tem nenhuma trinca, porém bastante marcas de ressoldagem e a placa está cheia de fluxo de solda. Então farei a manutenção e já volto com os vídeos. A parte interna foi completamente limpa, manutenção da fonte e chave de seleção de voltagem concluída, fusível está bom, ficou lindo. todos os fios foram limpos, gabinete superior e é isso aí, o resultado foi muito bom, o aparelho ficou lindo. lindo. E agora irei trabalhar na parte eletrônica. Falei a manutenção da placa, eu percebi que o slot está solto, repare que ele desgrudou da cola quente. Então quando coloca o cartucho, só um movimento de colocar e tirar, acaba envergando a placa e trincando. repare que ela está um pouquinho empenada, nessa parte aqui ó, está curvando para baixo, bem aqui, entre as duas chaves de dificuldade. está bem nítido. Essa placa por enquanto não trincou, está boa ainda. A estrutura dela está muito boa. Feito ressoldagem em vários pontos. efetuarei o reparo e já volto com os próximos vídeos. Manutenção concluída. A placa ficou linda. O resultado foi muito bom. As chaves estão funcionando perfeitamente. Não enroscam mais. Estão bem macias. O slot foi colado novamente usando os padrões originais. O painel traseiro ficou perfeito. Então a chave de seleção de canais funcionando perfeitamente, só que essa chave não será mais usada. Os conectores DB9 foram recuperados. Chaves de dificuldade. Não enroscam mais. Tudo certinho. A parte de trás da placa ficou linda. Olha que bonita. O resultado foi incrível. Ficou muito bonita. Agora farei a modificação para o sistema de vídeo composto e na sequência a manutenção dos controles e dos cartuchos. darei início na manutenção dos controles. Esse é original do Atari. Esse é paralelo. Então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Esse controle paralelo tem dois pedaços do gabinete inferior que está lascado e bastante marcas nesse gabinete. O original está em bom estado. Vou desmontar para ver como estão por dentro. Essa é a parte interna. Esse controle paralelo é de boa qualidade. Tem a placa bem parecida com a original. Inclusive pode ser até substituído uma pela outra. A haste. Legal. Então agora eu farei o reparo das duas placas e já volto com o próximo vídeo. Placas desmontadas. Contatos removidos. Estão bem sujos. Essa placa está muito danificada. Alguém raspou os contatos removendo totalmente o material. Essa é a mesma coisa. Esse tipo de placa e contatos não podem ser lixados. E algumas pessoas usam isso como prática e acabam danificando de forma irreversível. Então eu farei a manutenção. Vou limpar os contatos e na sequência já entro com o vídeo do aparelho em teste de funcionamento. Tudo pronto. Contatos limpos. Tudo brilhando. E agora farei a montagem. Placas montadas. Instaladas no gabinete. E agora irei fechar. E na sequência o teste final com o aparelho em funcionamento. O resultado foi muito bom. Ficaram lindas. E agora vão durar por muitos anos. Equipamento pronto. Equipamento pronto. Conectado ao televisor. Através da entrada de vídeo composto. Sistema de cores é o NTSC. Darei início com os seus cartuchos. Começando por este Dactar. Primeiro jogo. Segundo jogo. Terceiro. Quarto. Farei o teste dos controles. Para baixo. Para cima. Esquerda. Direita. Tiro. É um funcionamento perfeito. Perfeito. Imagens são excelentes. Tudo certinho. Muito bom. Segundo jogador. Para baixo. Tiro. Esquerda. Direita. Para cima. Tiro. Esquerda. Funcionamento. Excelente. Perfeito. Ficou muito bom. Os dois controles respondendo prontamente aos comandos. Esquerda. Falei o teste do próximo cartucho. Que é esse daqui. Primeiro jogo. Segundo. Terceiro. Quarto jogo. Para finalizar os seus cartuchos. Esse daqui. É o último. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto jogo. Então. Os seus cartuchos funcionando perfeitamente. Espero que você goste do resultado final. Agradeço ao Confias por ter deixado o seu primeiro aparelho comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais.